Quê? É, mas tu já tava aqui, meu, desgraça. Nossa! Pra que eu agredi? Caralho, velho, esse cara tá de rápido, cara entrou num bagulho que me passa. Filha o Steffi, cara. É o Steffi mesmo. Nem o Steffi, velho. Ele foi o cara que eu falei pra entrar no bagulho. Lógico? É, eu tô lá. Caralho. A gente fechou a família de giga? E achou? Achou o quê? O desmodeirador tava realmente boa. Quem achou? Quem achou? Não, você que falou achei não sei o quê aí. Não, foi o outro cara. Foi o... Deus. Mano... Eu não gosto de jogar de Apex, velho. Sei lá... Apex nesse servidor... Pelo menos... Do jeito que tá, tá muito broxante, mano. É muito... É muito Apex com pouco... tipo, pouco espaço do server, mano. Como perder o moderador, eu não sei. Ah, não precisa nem ter esse trabalho todo. Pode. Liga a gama, caralho. Carcaça de camara? Não sei porquê, meu. Tô com a impressão que ele tá dando volta. Não, é de agosto de volta. Eu acho que... É mesmo ou não? É mesmo ou não? Dura muito. Sim. Se de um Rex, já dura bastante. Até, pelo menos pra mim. Imagina, Maricamara. Uma casa. Tô fome. Com a fome que eu tô aqui, dá pra chegar nos gêmeos e matar um Apex ainda. Dura menos? É. O ruim é você conseguir matar o Alo, né? Eu tô na metade da fome. Relaxa aqui, você ganha aí. Ó, Bomber. Não adianta que ele tenta matar eu, velho. Ó, Bomber. Não adianta que ele... Ó, Bomber. E vou farpar, mano. Vou farpar hard aqui no servidor. Eu sou o melhor Alo desse servidor. Não tem história. Jesus! Tá trabalhando tudo. Ó, vai quebrar o teclado aí, porra. Quem? O teclado é metade, né? Meu também. Não faz barulho para cacete. Que suíte que é o seu? É... Ele tem a galera. É o Brão. Branco? Brão, Brão. É o Marrom. Ah, o Marrom. O meu Branco. Era um Camara Macho com um ninja e um filhote de strike nele. O azul faz barulho. O azul faz barulho. O meu Branco, ele é macio para ser silencioso, mas faz um barulho do caralho. É, o teclado mecânico faz muito barulho. É, o teclado mecânico faz muito barulho. Flaco, 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 flaco. E o meu... O meu... Eu não preciso soltar ele inteiro para poder apertar ele. Como assim? Entendi. É que o teclado mecânico, que nem o azul... O azul, você apertar ele duas vezes seguidas, tem que soltar ele completo. Entendeu? O switch azul do teclado mecânico. Ah... Se você apertar ele duas vezes seguidas, você tem que soltar ele completo. Se você ficar pegando e apertando a tecla sem parar... Você não vai conseguir nada, tá ligado? Agora, o meu Branco, se eu aperto ele... Solto sem tirar o peso do dedo dele. Soltei e já apertei seguida, eu consigo ficar controlando ele. Tipo, eu não preciso soltar ele inteiro. Eu acho que a gente corre mais que todos os Apex. O problema é se o Apex pegar a gente no bot desprevenido. É... No meio desse malatagolo aqui, nenhum Apex deixe de trabalhar. Ah, deixa. Só a gente... Só a gente... O que o Bicho pega a gente muito fácil na corrida aqui? Saímo na jungle. Ah, mas não, acaba rápido o suficiente Luta épica contra o que? Mano, o Acro, você tá falando? É, o Acro, né? O Acro pega um carno na corrida, tio? É, se ele tiver no bot, ele pega cá Pega a Easy Na corrida ele pega a Gilo Gilo, Gilo Ele pega a outra, cara, Gilo Cês não gostam de Gilo? Cara, que Gilo, coitadinho, eu não gosto Eu gosto do Gilo, só que não é uma bosta Tipo, quando eu comecei a jogar esse jogo aqui O Gilo era muito melhor Porque hoje em dia, tu já tá jogando há muito tempo Deu? É Assim, na hora eu acho que eu tenho um filho que eu vou jogar tipo há uns Três meses que eu tô fazendo bastante Aí eu parei o gol com o meu Não, não Mas tu comprou tem uns cinco meses, jo Alguma PEC valetório? Não, mano Logo, aí, velho Procura a treta aí com uma PEC Caralho, quebrado É, então Aí Gilo era o carro no jogo Que tipo É, o cara vinha de Gilo, mordia seis vezes Ah, não tava dando nenhum Tu falava, vou deitar aqui, tá de boa Aí do nada pela três Aí você falava, ferrou de último dia Você tá ligado Você tá ligado o que os Carno faz hoje? De ficar passando, mordendo? Ficar passando que nem um foguete mordendo você e saindo Era o que os Dilo faziam antigamente por causa da visão noturna dele Só que hoje não dá pra eles fazerem mais Mano, não, é, o carro é muito chato, velho É, ele tava hoje, mas tipo, o pato é cerado, assim Tipo, o pato é só É, quando eu não quero falar de Gama, Dila noito era um capeta, velho Sim, era um demonio, tch E vai parar de ter Gama de novo Lagou, 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 lagou Vai mesmo? Não, pra alguns, né? É, não, assim O Gama normal que a galera usa Que é o desse CW lá, tá ligado? Não vai dar pra usar mais direito Mas quem tiver uma GTX vai poder usar ainda Vai não, né? Consegue usar Consegue, é